E os salves do vídeo de hoje vão para o Davi Godoy e a Bia Mendes Então galera, quem aí também quiser ganhar um salve igual a eles aqui no começo do vídeo É só me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui em cima E curtir a primeira foto que você vai tá participando, beleza? Então é isso e bora pro vídeo! Hoje é o meu dia de folga Eu não vou fazer nada, nada, nada hoje além de ficar sentadinho aqui com meu óculos novinho E olha que coisa boa, ó, tem até água geladinha pra mim Ih, meu Deus do céu, agora é só relaxar e ficar aqui, ó Ai, tranquilinho, observando o porquinho e tudo mais, né? Ah, faltou uma coisa, faltou um petisco, mano Eu já sei, eu preciso de chips Já escutaram os barulhos estranhos? Ah, ah, que isso? Iago, que que é isso da sua mão? Vem cá, menino, eu vou te pintar Não, 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 que que é isso? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, peraí Peraí, peraí, já sei, já sei Esqueci do negócio, peraí, Grony Meu Deus do céu, o que que você vai fazer, Iago? Ah, você... Que... Que isso? Jet ski? Oh, 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 o que que você vai fazer com o jet ski, Iago? Vem cá, mano, eu vou pôr na sua piscina Isso não é piscina não, meu filho Que que... Que jet ski maneiro, velho Ó, você consegue fazer essa manobra? Ó Deixa eu tentar, Iago, deixa eu tentar Quero ver, mano, quero ver se você consegue Galera, eu tenho um desafio pra vocês que estão assistindo o vídeo Eu quero ver quem consegue deixar o joinha aqui embaixo E também se inscrever no canal Antes de eu pular no jet ski do Iago, hein? Então, Iago, conta aí pra gente Vai quebrar meu jet ski, hein? Não, não vou quebrar nada Conta aí, vai Vai, no três, hein? Um, dois e meio Pera Meu Deus Vai logo Vai Um, dois e três Vai, deixa o joinha E se inscreve no canal E... Pum Sentei Vai, mano, vai Ó, cabe dois Cabe dois, mano É claro, o jet ski aqui é de profissional Vai Uhul Meu Deus do céu Você pilota muito mal, mano É porque tá pesado demais essa sua cabeçona Ai Que? Uhul Vem cá Vem cá pra você vencendo que não teco Ai, meu Deus Iago, onde que você comprou esse jet ski? Eu comprei no shopping Que isso? Eu também quero um, mano Comprou pra mim Não, mano Eu fiquei três meses juntando o meu dinheiro pra comprar ele Se quiser, eu te vendo Não Na verdade, eu não tenho dinheiro nenhum E eu só queria, sei lá, velho Ah, me divertir hoje, entendeu? Então a gente pode Então a gente faz o seguinte Eu posso Eu posso É... Dividir ele com você Tá bom, ok Aí eu pago metade Você paga, você já pagou metade E aí ele fica sendo nosso, ok? É isso aí Eu vou deixar ele aqui na sua piscina Beleza Aí depois se eu quiser ir lá pro riozinho É só pegar ele e levar lá, né? É só pegar ele Mas acho que você não aguenta não Você é meio fraquinho Iago, eu sou forte Ó Viu? Tá Para de me enrolar, mano Tem água aqui? Tô com sede Tem, mas você não tem copo E cadê o copo? Não tem copo Tem que beber assim, ó Com a boca aqui, ó E cadê o balde? Não É com a mamba Com a boca Ai A boca? Pera aí Não Iago, que... Já sei Vou pôr ele aqui em cima Que já cai direto, ó Abre a boca, abre a boca Mas tá quente a água É lógico Olha como que o sol tá quente, meu filho Meu amigo Você tem que colocar ele... Ô, Crone Isso daqui é um... Você tem que colocar ele na energia Pra ele gelar, né, mano? Ah, é verdade É, eu não sabia disso, Iago Eu não sabia disso Ai, velho Eu vou... Eu não vou nem comentar nada E... E por que que você não... Por que que você só colocou uma cadeira E um guarda-sol? Porque só eu que moro aqui, né, meu filho? Eu sei Mas você não sabia que eu ia vir aqui hoje? Hum... Não, eu nem sei o que que você veio fazer aqui Eu vim aqui pra te chamar pra gente assistir um novo filme Que estreia daqui a pouco Que... Já tem novo... Como assim? Ah, tô brincando com você Eu não sei se é filme Eu sei que construíram um telão ali do lado da sua casa E eu acho que vai passar alguma coisa ali daqui a pouco Vamos lá ver então, velho Eu tô querendo fazer alguma coisa divertida hoje Porque é meu dia de folga E... Você vai pegar o jet ski, Iago? É claro, mano Porque é longe Que longe o quê, velho? Onde que é? É aqui do lado, Iago É claro, mas eu... É uma desculpa pra me andar de jet ski Você não tá entendendo Ah, então vai, vai Porque eu vou pegar carona, velho Vai, pula, pula Ah, vai Vai que eu vou dirigir, vai Cuidado Liga o turbo Liga o turbo Cuidado, cuidado Para, para Vai bater na tela, Iago Meu Deus Para, para Ai, menino Você não confia em mim não Oi, sai da frente Meu Deus Tá quase levando o jet ski lá pra... Olha o filme O que é isso? Cadê? Olha o filme Olha o filme que tá passando lá Mini vídeo Ciclo de vida do rei leão Preço Três... Três férrum Eu não tenho três férrum Meu Deus Mas eu quero muito assistir, Iago Olha aqui É o vídeo do rei leão Mano, eu gosto muito dele Você tem três férrum aí? Hum, não, mas eu sei onde a gente pode conseguir, né? Hum, aonde? Hum, vem aqui comigo Ó, tem uma caverna aqui do lado de casa Que é cheia daqueles morcegos sem cabeça, sabe? Morcegos sem cabeça? É, mas aí a gente vai, ó Ai, o que aconteceu com essa árvore? É, cortaram essa árvore que tava dando bicho nela Tava dando bicho? Hum, lotado daqueles... Aquelas minhoquinhas, sabe? Ah, não sei não Ó, pega então a picareta pra você E vamos lá pegar ferro Que você tem que achar três E eu tenho que achar três Ó, vamos ver aqui do lado Bom, essa daqui é a maior Essa daqui, ó É bitela essa caverna, meu amigo Caramba Uh, tá escuro, hein? Olha também essa caverna Eu não tenho tocha Ó, calma Eu acho que achei aqui, ó O que? Ferro? Não Não é ferro, não Isso não é ferro, cabiçudo Tem que ter ferro aqui Ó, aqui, Iago Tá lotado de ferro, mano Cadê, cadê, cadê? Aqui em cima Então pega... Eu vou pegar três pra mim E você acha os seus três Ó, já tem aqui três pra mim E três pra você, não é? É Ai, caramba Eu não tô enxergando nada, Crone Acho Vai, vem comigo Que agora a gente já tem os três ferros Que é o ingresso, né? Ih, tá caro esse ingresso, hein, Iago Caro, caro demais Três ferros Três ferros Eu consigo fazer um balde? Pois é E eles querem comprar isso de um... Pelo amor de Deus Tinha que ser um ferrinho só por pessoa, mano Tinha que ser um ferro pra assistir um mini vídeo Tá entendendo, é um mini vídeo? É, ou então tinha que ser uma madeira, né, mano? Tem que assar os ferros? Não, não Pelo amor de Deus, né? O cara já tá querendo demais Tá bom Eu vou pôr o seu Você põe o meu Boa Agora a gente já pode assistir o... Rei Leão O segundo Tá, cadê a pipoca? Quero pipoca Três ferros só pra assistir o... Sem pipoca? Não tem pipoca, não, Iago Como que começa esse negócio aí? Sei lá Dá play, ó Só dá play Ó Parece que tem uma... Tira esses negócios aí Essas propagandas Pera aí, vamos ver O Rei Leão Isso é edição especial Ó Deixa eu tentar tirar isso Ó O cara nem tira essas coisas, velho Cadê? Aí, aí, ó Tira aí Ó, é da Disney Você gosta da Disney, Iago? Mano, eu acho o Disney muito legal E tu? Ah, eu também adoro, mano Vamos lá Começa logo O Walt Disney Pixar Pera aí Vamos tirar esse negócio aqui Como é que tira essa propaganda, Iago? Ai Ih, você já foi pro final do filme, menino Foi sem querer Mas é que eu quero tirar a propaganda Ah, não Isso daqui Aí, garoto Agora sim, vai Vamos dar play Fica sentadinho aí E agora sim Com a música? É, depois a gente tira se tiver ruim Tá bom Ó Ah, vamos tirar a música, Iago Tira essa música É, tá muito esquisita Ó Ó Que isso? Ó Que bicho é esse? É um leopardo Que que bicho é esse? Esse eu não conheço Isso é um passarinho Caramba, mano É a cascata do Niagra? Sei lá Caramba Ó, o vulcão Nossa, velho Ó, o rei leão é muito legal, Iago Quantas vezes você assistiu? Quantas vezes? Eu já assisti todos, mano Nossa E esse daí é o Flamingo Flamenco É, sei lá Flamenco É Eu acho que é isso Ó Ó Isso daí é Bambi É Bambi Ó a girafona O que que tá acontecendo? Ó a girafa O que que tá acontecendo nesse lugar? Que os bichos tão tudo indo pro meu lugar Tudo se reunindo Ó a girafinha Girafa Ó lá o tanto de bicho, mano Elefante Elefante Formiga Meu Deus, Iago Que eu tô preocupado Eu não sei o que vai acontecer, mano Eu, galera Galera Eu duvido que vocês conheçam todos esses bichos aí, mano Eu não conheço Ó, um elefantão Hum Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do bicho, mano Ó, ó Que abre é essa? Avestruz? Sei lá Tô parecendo um papagaio Ó a zebra Olha quanta zebra Ó, dá carona Tem papagaio Tem garça Tem caramba, mano Deu carona pra todo mundo, elefante Ó E agora? Ó, tem o tucano Ó o tucano Ó o leão O leão lá em cima Ó É o Mufasa É o Mufasa Ó A cara dele, ó É o abu A carinha dele Ih Que isso? Quem é esse? Ah Ah, é o macaco Caco, caco, caco Macaco Hum Ó, subiu lá, ó De bengala Ah, o macaquinho tá velho, né Coitadinho Ó Abraçou o Mufasa Daquele aperto Ó Como é que chama ela mesmo? A mãe do... Ih, eu não lembro Ai, meu Deus Ah, eu quero ele pra mim Olha que fofinho, Iago Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ó Ó O macaquinho Ó, o macaco Ó, olha que bonitinho Ha, ha, ha Ixi O que é isso? É um melão? Quebrou a fruta Ah, vai dar pra ele comer Ah Fiz logo uma marca na testa Pintou ele, Iago Ih, jogou areia Vai cair na... Ó Aí os pais dão risada aí Que pai de naturado Joga areia na cara do filho E dá risada É que tá tipo batizando ele, né Ah, é verdade Qual que é o nome dele mesmo? O Simba? É o Simba Ó Ele vai apresentar o Simba pra todo o reino Vai apresentar o Simba pra todo mundo Uh Todo mundo Uau Uh 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 Todo mundo feliz Ó a zebrinha Ó a zebrinha Ó Velho, ele é muito fofinho O Simba Nossa, mano O Simba é uma graça Olha Ai, ai que gracinha, mano Ele tá com medo, né? Ele tá com medo, né, mano? Vai que caida Ele tá alto pra caramba Ó Ai, meu Deus Que bonitinho Ó, todo mundo, ó Respeitando ele, velho É Que isso O Simba é muito fera Olha Olha essa cena Que louca, mano Que louca, né? Ai, velho Rei Leão é muito, mas muito, muito legal Aí, acabou Acabou já? É É o mini filme, né Que tava falando aqui na plaquinha É Bom, Iago O que você achou, mano? Ah, mano Eu achei legal Inclusive vai ter o novo filme dele, né? É verdade Vai ficar com a qualidade muito melhor, não é? Vai ser um filme muito bom, mano Pois é Eu tô muito animado Ah, o que você acha agora De a gente tentar baixar algum jogo De selva, de Rei Leão Pra gente começar a brincar Caramba Eu lembro que eu jogava um jogo de Nintendo Do Rei Leão Era muito legal A gente podia tentar achar na internet, né? Boa, boa, boa Vamos lá pra sua casa Que aí a gente já baixa e joga agora, mano Sobe aí, então, mano Mano, minha casa é pra cá Simbora 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 Simbora